A Paz, Senhor Irmão, ouve a falar sobre a Carta de Atos 2028 que diz, Cuidai-vos de bom mesmo e de todo o tamanho, sobre o qual o Espírito Santo constituiu o risco para apresentar a igreja de Deus que ele adquiriu com o seu corpo do sangue. Senhor Irmãos, vim falar sobre a Carta de Atos 2028 que diz, Cuidai-vos de bom mesmo e de todo o tamanho, a qual o Espírito Santo constituiu o risco para apresentar a igreja de Deus que ele constituiu com o seu corpo do sangue. Graças a Deus. Senhor Irmãos, vim dizer sobre a Carta de Atos 2028 que diz, Cuidai, pois, de vós mesmo e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo nos constituiu o risco para apresentar-lhes a igreja de Deus que ele adquiriu com o seu corpo do sangue. Graças a Deus. Senhor Irmãos, o que eu aprendi em Atos 2028, Cuidai, pois, de vós mesmo e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo nos constituiu o risco para apresentar-lhes a igreja de Deus que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Graças a Deus. Senhor Irmãos, vim falar sobre a Carta de Atos 2028, Cuidai, pois, de vós mesmo e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, bispos, para apresentar-lhes a igreja de Deus que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Graças a Deus. Senhor Irmãos, vim falar sobre a Carta de Atos 2028, Cuidai, pois, de vós mesmo e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, bispo, para apresentar-lhes a igreja de Deus que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Graças a Deus. Cuidai, pois, de vós mesmo e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo constituiu o bispo, para apresentar-lhes a igreja de Deus que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Graças a Deus. Cuidai, pois, de vós mesmo e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, bispo, para apresentar-lhes a igreja de Deus que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Graças a Deus. E também Atos 2028. 1 Timothy 3, verse 50. 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 Givna no place, nada to reduce, nada to the gentle, nada to the gentle. Faki be. Fai to the gentle, da fai to the gentle, givna no place, nada to the gentle, nada to the gentle. Ladies love love. Thank you 22. Música